Vou compartilhar a tela com você, Ramon, só um minutinho. Vai, negócio, vai embora. Ramon, ensina a ver se você está conseguindo visualizar o slide. Está vendo, Ramon, o slide? Não, a situação sim. Tá, né? Capítulo 7, né, Miss? E certificaria para as meninas? 38. 38? É. Vamos lá. Vou riscar muito o quadro hoje. Ramon, quando eu estiver riscando o quadro, aí eu vou mandar foto, vou bater uma foto porque eu escrevi no quadro para vocês, está certo? Porque pode ser que vocês não visualizem. E essa aula é bem complexa. A gente tem que estar atento a todos os detalhes. Então, vamos lá. Hoje, o sistema circulatório, um sistema extremamente importante, tá? E que a gente tem que estar atento aos detalhes, senão a gente perde a informação. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Vou fazer uma revisão com vocês, ó, dessa forma, tá? Para que a gente possa relembrar o conteúdo até de outra forma rápida, mas que a gente refresca aí um pouquinho do que foi dado na aula passada. Quem lembra aí um exemplo de osso longo? Certo. Fêmur, muito bem. Pneumático. Mas que é pé, que é pé. Que contém ar. Manícola. Ossos da face. Lembra que eu falei que contém ar, até quando a pessoa tem que ir, que fica, enche de secreção. Ossos da face e ossos do crânio. Qual é a função do esqueleto? A função dos nossos ossos. Por que a gente tem ovo? O que é que vocês acham aí? Para ter sério. Vamos lembrar a função. A gente precisa decorar. Equilibrar a estrutura, né? Equilibrar, movimentar. Pessoal de casa. Proteger os órgãos, certo? Proteger os órgãos, certo? E também proteção da produção de escadulação. Tá certo? Qual é a visão do esqueleto? No meio e pendurados. Quem lembra disso? No meio e pendurados. No meio e pendurados. Que é a pendiculares. E o no meio, que eu disse axial. Tá certo? Então a divisão é axial e a pendiculares. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Axial e a pendiculares. Como se divide o neurônio? A gente estudou. Qual é a função do neurônio? Vamos lá. Como se divide o neurônio? Qual é a função do neurônio? Conduzir impulso nervoso. Então, o neurônio é a principal célula do nosso sistema nervoso. E aí, qual é a função dele? Conduzir impulso. Que é para poder, assim, conseguir fazer as coisas. Lembra que a gente só não é se tiver impulso nervoso. A gente só enxerga, só sente cheio. Tudo no nosso corpo só funciona se tiver impulso nervoso. E quem é que faz isso? O neurônio. Tá certo? Estou revisando para quem está em casa. Débora, cadê você aqui, Débora? Hoje não deu para mim, não, professora. Oh! Hoje o marido está em casa e tem que cuidar em almoço. Eita! Olha, diga marido que você tem aula. Vamos lá. Mais coisa hoje. Tá certo. Qual é a função do sistema nervoso? Conduzir o impulso, né? A gente conseguir ter toda essa questão de impulso nervoso. Quais os dois tipos de nervos? Nervos? Cranianos e rápidianos. E aí, como se dividir o sistema nervoso? Essa aqui é importante. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá? Bom, essa questão aqui é importante. Essa aqui é importante. Essa, essa, tá? Cinco e agir. Então... Seis, cinco, oito e dez são extremamente importantes, inclusive para a prova. Tira aí a foto que eu preciso aceitar alguém que está querendo entrar. Pronto. Ele se manda para mim. Manda para o grupo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Então, vamos lá. Fizemos a revisão. Certo? Vamos iniciar agora o sistema circulatório. Vamos aprender a função dele, os componentes, o ciclo cardíaco, que é bem complexo. Os tipos de circulação, a gente já vai ver o sistema de enfato, que está atrelado ao sistema circulatório. Tá certo? Podemos começar? Posso passar? Não. Sem dúvidas, voltei. Pergunta. Qual é a função dos sistemas circulatórios? O que vocês acham? Participar com esse sistema circulatório? Pode circular, pode circular, pode circular, toda uma situação. Bomear sangue Para circular com todo o nosso corpo E esse sangue Vai ser rico inteiro A gente precisa Que ele seja rico inteiro Esse sangue Deve ser oxigênio E oxigênio Muito bem Gente O nosso corpo Ele precisa de oxigênio Todas as células, todos os órgãos E quem é que vai fazer essa função? O coração O coração vai bombear sangue E vai enviar esse sangue Que tem oxigênio por todo o nosso corpo Ele vai ligar Nutrir o nosso corpo Com oxigênio Certo? Em contrapartida O nosso corpo Ele vai precisar devolver o que não serve Que são as impurezas Que é o gás carbônico Tá certo? Lembra isso aí na aula Que a gente teve Então, ó Qual é a função? Levar oxigênio A todo o corpo Nutrir tecidos e órgãos Com oxigênio Então, a gente vai dar vida Ao nosso corpo A partir Do sistema circulatório E quais são os componentes Desse sistema? O que é que compõe O sistema circulatório? Coração E o que? Vasos sanguíneos Coração E vasos sanguíneos Quais são os vasos sanguíneos? Coração Um E dois vasos sanguíneos E quais são os vasos sanguíneos? Quem lembra? Já dei isso aí Veias Artérias E capilares Não esteja essa questão de prova Quais são os componentes Do sistema circulatório? Coração E vasos sanguíneos Quais são os vasos sanguíneos? Veias Artérias E capilares E aí a gente vai falar um pouquinho De cada um deles Certo? Estão conseguindo acompanhar em casa, gente? Eu estou Eu estou Pronto Sim Perfeito Então vamos lá Posso passar? Minas Eu posso mandar para vocês Para essa aula, tá? Pode passar Gente, lembra que eu falei que o primeiro componente é o coração? Eu trouxe aqui a anatomia do coração Se a gente partir o coração ao meio Só me lembra de Débora Fazendo a posição anatômica Se a gente partir ao meio, dividindo ele em frontal Né? Anterior Anterior e posterior A gente vai conseguir ter essa imagem aqui O coração dividido em quatro câmaras Não é câmeras Câmaras Câmaras Então a primeira câmara É o atro direito A segunda Abre o esquerdo Estão vendo que aqui é superior E aqui é inferior Direito e esquerda Ventrículo direito Esquerdo Tá certo? Então o nosso coraçãozinho por dentro Ele é dividido em quatro câmaras Entre átrios e ventrículos Átrios direito e esquerdo E ventrículos direito e esquerdo Tá certo? Se vocês prestarem atenção No meio dele Tem uma divisão Ó Quem tá em casa Eu vou passar um mouse aqui pra vocês observarem Tem uma divisão aqui no meio Ó Onde divide ele em azul e vermelho Claro que o coração é azul e vermelho É só pra ilustrar Pra dizer que O sangue que entrou aqui no átrio direito E desceu pro ventrículo direito Ele não vai se misturar Com esse sangue aqui Que vai passar pelo átrio esquerdo Com o ventrículo esquerdo Sabe por quê? Porque esse lado aqui azul É sangue rico em gás carbônico E esse lado vermelho é azul E esse lado vermelho é azul Desculpa Pra rola aqui Falta de água E esse lado aqui é feito em sangue É rico em gás oxigênio Tá certo? E vocês vão entender o porquê disso Direito do cabelo Vocês vão entender Direito gás carbônico Esquerdo gás oxigênio Vão entender já já O porquê Que eles não se misturam Tá certo? O sangue que entra aqui Vou passar o mouse pra quem tá em casa Ó O sangue que entra aqui Ele vem Passa pelo átrio direito Passa por essa válvula Vem pro ventrículo direito E sobe Tá vendo? Aí ele sai do coração Vai pra algum canto E depois que ele entra de novo aqui no coração Então esse lado azul É rico em gás carbônico E esse lado vermelho é rico em oxigênio Não se apertei Eu vou explicar bem direitinho 5, 10 vezes Quantas vezes são necessárias? Tá? Eu só quero que vocês entendam Que existem 4 câmeras No coração E que esse lado Não se mistura com esse O sangue de um lado Não se mistura com o sangue do outro É como se fosse assim Ó Onde passa oxigênio Não passa mais carbono Tá certo? Eles não podem se misturar É como se o oxigênio fosse a pureza do corpo E o outro fosse a sujeira do corpo Tá certo? Acompanhar em casa Sim Eu falei o sangue de um homem Já vimos que ele tem 4 câmeras Onde são divididos em átrios e ventrículos De um lado passa da escarbonica e do outro passa oxigênio Agora a gente vai ver os vasos sanguíneos e isso que está na prova Por favor, eu vou fazer um resuminho E vou tirar foto em outro grupo que eu escrevi no quadro, tá certo? Porque para quem está em casa acompanhar Gente, estou falando aqui da minha primeira imagem que é a veia Se vocês observarem, a veia tem uma parede mais fina Do que a artéria A parede da veia é mais fina do que a artéria Veia passa sanguíneo e negra Gás carbônico Então, vou anotar aqui, tá certo? Veia é rico em que? Rico em CO2 Que é gás carbônico Ai, meu Deus, tá? A minha arma foi difícil, já vai ganhar É, veia também Possui o que? Paredes finas, tá? Vou colocar aqui, ó Paredes Finas Isso aqui está em prova, viu? E outra coisa Olha que importante eu vou falar agora As veias Leva o sangue sujo do corpo Para o coração É como se fosse assim, ó Vamos lá, recapitular isso aí Vou até acender a luz Já já vocês falam Vamos supor que eu sou o coração Vocês estão me vendo em casa Deixa eu virar aqui a câmera Dá pra me ver em casa, dá? Alguém responde, por favor? Dá Dá, tá bem Vamos supor que eu tenho aqui o coração, certo? Bombeando o sangue Desse coração Vocês concordam comigo Que vai cair sangue rico em oxigênio? Porque não está bombeando Eu não preciso irrigar todo o corpo Núcleo o corpo Então, do coração Vai cair sangue rico em oxigênio Sangue rico em oxigênio Passa dentro de artérias Tá certo? Então, ó O sangue que sai do coração Não está aqui o coração O sangue que sai do coração Vai pra todo o corpo O corpo aqui, certo? Está saindo de quê? De artérias Por que eu não disse que a artéria é rica em oxigênio? Ó Sai do coração sangue rico em oxigênio Trazir a todo o corpo Então, o sangue sai por onde? Pelas artérias Saindo do coração Pelas artérias Pra irrigar a todo o corpo Entendido até agora? Lá, quando chega no corpo Que irrigou todinho O corpo O corpo vai devolver o sangue sujo Para o coração, ó O sangue rico em CO2, ó Sujo Passando por quem? Por veias Então, quando eu vou falar Aqui Eu disse que veia é rica em gastar bom Por que? Dizem que as paredes das veias são finas Por que você entende que sangue rico em oxigênio É uma preciosidade É algo bom do nosso corpo É a vida do nosso corpo Então, não é interessante o que passa por uma artéria Que tem a parede grossa Pra gente não perder essa preciosidade Pra estar super protegido Então, o que é que surge Não precisa dessa alta proteção Então, as paredes das veias são finas E o sangue que passa dentro da veia É rico em gastar bom Para o sangue sujo E esse sangue vem de onde e para onde? O sangue que passa da veia Dentro da veia Ela vem de onde e para onde? Do corpo Para o coração É lembrar Priscila, eu estou lembrando aqui Que o coração vai bombear a sangue E vai levar para todo o corpo Se está levando para o corpo Está levando para o corpo Está levando para o sangue Não precisa de bom Risco em oxigênio Ele não precisa nutrir Já que ele está aqui Vem do corpo E volta para o coração Ele vai destruindo também Porque o corpo já está derrubando Aquele que não presta Então, olha Veia Vem do corpo para o coração E aquele vai se virar Então, calinouro e virar oxigênio E volta Está certo? Então, vamos anotar aqui Veia Rico em gás de carbono Em gás de carbono Paredes finas Sangue Vindo Do corpo Para o coração Certo? Todo mundo está acompanhando, gente? Sim Aí, agora Eu vou falar de artéria Certo? Artéria rica em que, gente? Que eu acabei de dizer Artéria 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 rica em que? Oxigênio Eu não disse que o sangue Vai bombear O coração Diz que o sangue Vai bombear O sangue rica em oxigênio Para o corpo E ele passa por dentro de quem? Das artérias Então, artéria Eu vou anotar aqui Ó, artéria Sai do coração Para E ligar o corpo Rico em que, gente? Oxigênio E oxigênio Pronto Então, vou apagar Isso aqui Vou anotar aqui do lado Então Temos artéria Depois Quando eu terminar Eu vou tirar a foto No mundo público Artéria O sangue rico Em oxigênio Isso aí O2 As paredes São como, gente? Grossas Grossas E ainda tem mais Elas tem pulsação Quando o sangue passa Elas pulsam Quando a gente sente a artéria A gente sente o pulso dela Batendo O sangue bate na parede das artérias Aí eu vou colocar aqui Entre parênteses Possui Pulso Elas são dilatáveis Elas dilatam, tá? O sangue sai de onde para onde? Na artéria Sai do coração Parem ligar o pulso Sangue Parem ligar o pulso O sangue sai Do coração Parem ligar o pulso Isso Parem ligar O corpo Professora O meu computador Não abre do jeitinho Ele fica Todo Todo O computador Aí eu tô falando Todo No celular Tá certo Sem problema Tô no muro Aí agora a gente vai para os capilares Os capilares, gente São vasos bem fininhos Pequenininhos Vamos supor assim, ó Lembra que eu disse que o sangue sai do coração? Rico em oxigênio Pra ele ligar todo o corpo, né? Assim? Chega no corpo A gente tem estruturas menores Menores do que os órgãos da gente E essas estruturinhas menores Que são as células Bem miudinhas Elas precisam ser ligadas A partir de quem? Nos capilares Que são vasos menores Aí acontece tudo assim, ó Tá aqui no coração Aí sai Através da artéria Chega aqui no corpo Aí tem o que? As células Então A artéria se encontra com quem? Com os capilares É como se fosse assim, ó Uns vasos bem fininhos Ó E vai ligar As células Certo? E ligou as células de que? De oxigênio Aí vem aqui, ó Os capilares ainda fininhos Que vai se encontrar com quem? Com ovelhas Certo? Que vai voltar aonde? Pro coração Tá certo? Então Se eu disser aqui Capilares Bota aqui, ó Capilares São vasos bem finos Vasos bem finos E pequenos Isso Isso E aqui Vai acontecer De ligar quem? Células E tecidos Irrigar Células E Tecidos Basta colocar isso Em capilares Tá certo? Tranquilo Tranquilo Deixa eu Deixa eu tirar aqui Deixa eu ver se eu consigo Pronto, assim, ó Tá melhor, né? Eu vou tirar uma foto Gente Não dá pra mim Tá certo? Tá certo? Tá certo? Certo Pronto, enviado já Eita Chegou Vou lá Vou passar Todo mundo entendeu Os vasos sanguíneos Posso apagar aqui? Entenderam essa parte Dos vasos sanguíneos, gente? Se eu perguntar de novo Aveia Aveia Isso tá em pó Veia 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 Vaz Tá bom Veia Vizinha Tá bom As paredes das veias São mais finas ou mais finas? Finas Finas O sangue Vezinha Onde e para onde? Do coração Do corpo Para o coração A terra São vizinha Vezinha Onde e para o coração Onde e para o coração Onde e para o coração As paredes São bromosos Bromosos E dilatáveis Muito bem E o sangue Vem de onde para o coração? Vai de onde para o coração? Para o coração Para o coração Para o coração Isso E os capilares São válidos Bem finos Certo? Pequenos e finos E que vai brilhar o que? Vai ser Célulos e tezinhos Show? Show Posso passar Tá piorando, viu? Ainda tá fácil Vai piorar Pois é Eu tô indo com você Como tiver de vez Eu vou ficar mais Vamos lá Voltar para essa imagem De coração Respirem tudo Relaxe Que vai começar Vamos ver agora Tá? Eu vou apagar aqui Pessoal de casa Consegue visualizar o quadro Através da câmera? Sim Visualizar o que eu vou escrever aqui Vocês conseguem ver Eu estou escrevendo? Ou não? Não Tô vendo só a senhora Deixa eu ver assim Pega de quadro Agora Pega Agora pega Vamos lá Acompanhe O raciocínio Se não conseguirem Vocês Pede para eu parar Que eu comece tudo de novo Eu vou explicar Essas coisas aqui Cinco vezes Certo? Cinco vezes Que é o normal Que eu faço Se vocês terem necessidade Eu vou explicar Mais a vida Tá? Essas cinco vezes Que eu explico Cada um de uma forma Diferente Por quê? Porque pode ser Que dessa vez Você não entenda Mas que um outro Dezembro Vocês consigam entender De outra forma Pode ser Tem gente Que só consegue Aprender Se escrever O que eu estou dizendo Então eu coloquei O slide Escrever O que eu vou dizer Então tem um slide Só de escrita Esse é um slide Que tem que figura Tem outro slide Que figura E outro slide Que figura Então eu acho Que não é possível Que dessas cinco formas Uma hora Vocês não aprendem Tá? Então a gente vai Sair daqui Só quando vocês Estiverem Sabendo tudo isso Tá certo? Não se angustiem Que eu já estou Acostumada Não é um assunto simples E eu já estou Acostumada E tenho a maior Paciência do mundo Passar até Vocês me aprenderem Tá certo? Vamos com calma Eu vou explicar Por etapas Tá? Depois eu vou Dando os nomes Que é concorreta Mas eu vou Explicar o caminho Do sangue Tá certo? Vamos lá Eu disse A vocês Que o sangue Que vem do corpo É o sangue Que já está sujo Não é assim? E ele vai Entrar no coração Vai Tudo isso? E vai sair Pro corpo E vai pro coração Esse sangue É rico em que? Gás carbônico Gás carbônico Coloquei aqui CO2 E se ele é rico Em gás carbônico Ele está passando Por que? Velha ou pé? Velha Velha Então ó Vai passar Vindo do corpo Para o coração Através de velha E vai entrar No átrio Direto Esse coração Ele vai se contrair Empurrando o sangue Para o ventrículo Direto É nessa posição Aqui que ele vai Vocês também Que tem uma válvula Que abriu Para esse sangue Passar Então O átrio Direto Vai passar O sangue Através da Contração Do coração Para o ventrículo Direto Através de uma válvula Que foi aberta Esse sangue Desce pra cá O que é que vai acontecer Com essa válvula? Ela fecha Por que? Pra que esse sangue Que desceu Não volte Esse sangue Que desce Se por acaso Essa válvula Não fechar Ela volta E se volta Causa um Recurso Sanguíneo E isso faz mal Para a pessoa Uma patologia Uma doença É uma pessoa Que tem um problema Na válvula cardíaca Já ouvimos falar disso Válvula mitral Válvula tricústria Não podemos falar Pois existem pessoas Que tem problema Nessa válvula Que ela fica Abrindo e fechando E aí esse sangue Fica retornando Caso de um problema grave Na pessoa A pessoa Fica com uma dó Se pode ter uma parada Pode ter um problema respiratório Tá? De repente Para a respiração Então Lembrar Que o sangue Que saiu do corpo Voltando pro coração Ele tá sujo Rindo ruim Gás carbônico E se ele é Que ele vai passar por Velhas Entrou no lado direito O coração se contrai Empurrando pra onde? Pro vento e pro direito Chegou aqui embaixo Ele sobe A válvula Ele sobe Aqui tem outra válvula Que vai abrir E aí é o certo Voltar Aí ele faz esse caminho Desce e sobe Tá vendo? Isso aqui É uma Félia Depois Vamos aprender A isso agora Tá? Ó Sangue Eu vou repetir Várias vezes Até pensar Sangue Vindo no corpo Entrou no coração Através de veias Porque esse sangue Tá sujo Rindo inteiro Gás carbônico Passou pelo átrio direito Teve uma contração No coração Desceu Passou pelo átrio Ó Vem pro vento e pro direito E sobe Sobe Passa por um átrio Aqui de novo Ó E sobe Uma próxima Abreta Isso Ele vai se embora Vai se embora Gente Esse sangue É o que? Sujo Vocês estão vendo? Então tudo que tá azulzinho Aqui Ele tá sujo Por cima Como é que você disse Que esse sangue sujo Passou por uma artéria Aqui Vocês estão não observando? Sim Mas Tá errado Ainda tá sujo Tá sujo A artéria É só oxigênio Gente É uma exceção Do corpo Danado Só porque Acabou Mais rápido Tranquilizem o coração De vocês Toda vida Deve perguntar Sangue Que passa Em a pele É rico Em oxigênio Então Deixe essa exceção Pra lá Tá certo? Pra não Comumir a cabecinha De vocês Tá certo? Sangue É só aqui É só aqui Que ele é rico Em gastador Então No restante Do corpo Tô rindo Ele é rico Em oxigênio Tá? Aqui É uma exceção Do corpo O sangue Tá sujo E passou Por uma artéria Depois Eu digo No ar A artéria Vamos Com calma Gente E ele saiu Do coração Vocês Estão vendo? Que esse sangue Subiu Ou ele vai Pra onde? Vamos aqui Acompanha A sequinha Pessoal Que tá em casa Tá conseguindo Acompanhar Meu raciocínio? Sim Sangue sujo Saiu Do coração Certo? Tudo que é azulzinho É sangue sujo Aí ele foi Sabe pra onde? Lá nos pulmões Pra que? Pra limpar O sangue O pulmão Quer dizer Que é o irmão Que é o responsável Por limpar o sangue Exatamente Por limpar o sangue Nesse sentido Pra ter a troca Gasosa Ó Como é o nome Disso aqui Troca Gasosa Você concorda Com o que? Que é troca De gases De gás Oxigênio De gás Carbônico Pra gás Oxigênio Ó Calma E vai Lá Chegou Lá nos pulmões Chegou Lá nos pulmões Ele vai pra um local Específico Pra fazer essa troca E são os alvéolos É o nome feio Alvéolos Alvéolos Pulmonares Ei, guardi Prova O que que vai acontecer Nos alvéolos Pulmonares Deixa a copinha aqui Daí a gente Tira a foto Tá certo? Nesses alvéolos Pulmonares Vai ocorrer Ó Vou colocar aqui A troca De gases De gases De gases De que? CO2 Para O2 Certo? E como é o nome Dessa troca? Não pode esquecer Hermatose Ó Eu posso Hematose Então Vamos Recapilar Vamos Calma Respira Ainda Tô na metade Do caminho Do sangue Ainda Tô na metade Vamos 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 Recapulando Volta A fita Sangue Rico Engascajando Vindo Do corpo Passando Por veia Entrando No ato Direito Bombe Contraiu Joga Esse sangue Por dentro E por Direito Ele Sobe Através De uma Artéria Para Levar Esse sangue Sujo Lá Dos Com Mônios Para Acontecer Uma Troca De gases Lá Dos Alvéolos Comunais Certo? Essa Troca De gases Se chama Hematose Certo? Para Quem Não Conseguiu Visualizar Eu Vou Mostrar Uma Imagem Aqui E Vocês Segurem Aí Que Eu Volto Para Essa Outra Só Para Mostrar O que São Os Alvéolos Pulmonares Para Vocês Não Esquecerem Marmuta Olha Aqui Olha Os Pulmões Estou Passando O mouse Para Quem Está Em Casa Aqui Aqui O Dentro Desses Cachinhos Que São Os Alvéolos Pulmonares É Onde Vai O Reatral De Gás Está Certo? Para Oxigênio Vocês Conseguem Entender Que O Sistema Circulatório Trabalha Junto Com O Respiratório Tá Certo? Então Voltando Lá Para Aquela Nossa Imagem Aqui Foi Só Para Vocês Conhecerem O que São Os Alvéolos Só Para Ter A Noção Do Babado Então O Que É A Hematose É A Tota De Gás De Gás Tocou 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 Eu Tocou A A O O Coração Que Eu Não Vou Cobra Em Tocou É Esse Caminho Tocou Tá Certo? Isso E É Só Pra Vocês Entenderem O Que Que Eu Vou Cobrar O Que Talvez pulmonares Muito bem Vamos de volta Para o nosso ruído Saiu daqui Dos talvez pulmonares Ele volta Para o coração Lado esquerdo Por que gente? Porque ele agora já está oxigenado Está limpo Me diga uma coisa Se ele está limpo Era para entrar através de artérias Mas é a outra Exceção do corpo Ele vai entrar através De feiras Não Só acontece aqui E aqui Então toda pele Acabou E toda pele É abrigente Aqui que existe uma exceção Agora se vocês prestarem atenção Vão entender O nome dessa artéria Só para ficar fácil de entendimento É a artéria pulmonar E o nome dessa veia É veia pulmonar Então tudo que vai para o pulmão E sai do pulmão É a exceção Lembra que eu disse? A exceção Artéria pulmonar E veia pulmonar São as exceções Mas relaxa o coração Não vão se prender a isso não Tá certo? Entrou no coração Tem outra dica também que eu dou Tudo que entra E tudo que sai Mas vamos com calma Entrou aqui Entrou o que? A e o T Oxigênio Entrou no ar Esquerdo Contraindo o coração Desce Desce Com o veículo Esquerdo Sobe agora E agora vai irrigar Todo o corpo Lembra que eu disse Que a irrigação É no oxigênio? Show de bola Irrigem todo o corpo E agora Com o veículo Mas tudo de novo Todo o processo Porque a gente não pode Trabarcar muito E lembra que Lembra que quando Chega no corpo Tem o que? Os capilares Capilares Lembra que vai irrigar Capilares Vão irrigar As estruturas menores Que são As células E detílios Essas unidades E das ficarmão Magas Você precisa E quando A immwar O que? É muito mais fácil você entender uma coisa, entendendo o funcionamento, tá? Daqui na frente, eu vou associar essas patologias a uma medicação, entendeu? Por exemplo, vamos lá em sistema muscular e o que é que eu vou dizer para vocês. Um medicamento, um hipertensivo, olha o que acontece com ele na musculatura, entendeu? Vocês vão entender esse processo. Fica mais fácil, entendeu? Porque quem vem fazer o processo que faz massa, acha que vai saber só conhecer a escrita lá no médico, o remédio. Isso aí é prática, não aprende aqui não. Isso aí é o dia que vai levar. Exato. Mas aí quando você começa a entender as patologias, como é que funciona, como é que acontece lá a questão do... O que é que é uma situação assim? Exato. Exato, né? Gente, se eu quiser saber, se eu quiser esse recurso, eu vou apagar tudo e vou passar no ferro. Eu vou falar assim, a pele é na cima e a pele é na planta. Gente, se eu quiser sair na ponta daquela planta, não é? Não pode tomar. Desenvolvar? Se eu estou conseguindo... Desenvolvar? É... É... Isso aí em casa são de segundos que acontece. A todo momento nosso povo está fazendo essa situação... É nosso botãozinho. É como um botãozinho ligado. Toda hora. Certo? Ele não pode parar de fazer isso aí não, né? Não. Não pode. Senão a gente morre. Morre porque se faltar oxigênio e tudo tem vida. Vocês já viram uma pessoa que infarta. Infarções de segundos e minutos. Ela começa a ficar roxa, preta. Porque faltou oxigênio. O coração não está bom criando o sangue. Para os órgãos, para as células. Aí como é que... E onde é que começa o órgão a faltar sangue? Nas extremidades. Vocês veem logo a luz em mão do preta. Ou o... A cabeça. Por quê? Por quê? Lembra que até chegar nos capilares... Demora? Tem muito processo. Tem muito processo. Isso é muito rápido. Mas é como a gente tem que ir para o coração chegar até lá. Aquele coração que está fraco. Sem conseguir empurrar o sangue. Vai faltar oxigênio nas extremidades. Pode entender como é o coração crescido. Ele cresce mesmo. Ele cresce de tamanho mesmo. Aí o suporte ele para ou é o processo? Não, aí vai depender. Pode ser que ele não suporte, que ele fique cansado, pesado. Gente, vocês sabiam que o coração crescido é porque é uma pessoa obesa, né? Exato. É isso que eu lhe disse. Uma pessoa obesa? Vocês acham que é a mesma coisa que uma pessoa obesa? Sim, é a mesma coisa. Diga a mesma coisa. O pensado, com dificuldade de trabalhar. Não, eu quero apresentar as minhas 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 minhas. O coração de um atleta. Vamos pensar aí. Gente, o coração é um músculo, certo? Então, se um atleta que faz exercícios caldo, não é exercício caldo, mas a gente chama exercício caldo que fortaleceu o coração especificamente. Mas são aqueles exercícios de caldo que eu já ouviu falar assim. Hoje, vamos fazer caldo. Caldo é exercício de resistência, de corrida. Vai fazer o quê? Exercitar aquele músculo. E aquele músculo vai ficar bem mais resistente, bem mais forte, tá? A musculatura dele vai ficar bem melhor. Então, a musculatura de um atleta, do coração de um atleta, é ótimo, porque ele exercita aquilo ali. Tá certo? É um corpo, não deixa de ser um corpo. Mas, no caso da caminhada, ajuda. Ajuda. Ajuda muito em um atleta. Tá certo? Então, é igual, pensar assim, meu coração vai ser deitado. Por quê? Eu não faço nenhum exercício em caminhamento alto. Tá? Vamos chegar já nessas patologias. Vamos entender isso aqui, que isso aqui é a parte teórica e a gente leva pra prática quando for as doenças. Tá certo? Você vai tirar foto disso daí? Vou. Deixa eu tirar foto. Vai mandar para o outro. Vou mandar foto do meu desenho aqui, que não sei nem se dá pra entender a viagem. Em Brasil. A viagem do mundo. Vai ficar muito pra conseguir. Eu vou. Eu vou. Apagar. E vocês que vão me dizer o caminho, tá? Se não tem barra, não tem problema. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu também tinha essa dúvida que você falou sobre estudar essa parte aí. Depois eu fiquei também, fiz a vida. Diz. Qualquer. Qualquer. profissão na área da saúde precisa, gente. E vocês têm um básico, um básico, um básico, um básico. Nós enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Deputado físico. Vem a natureza o dia todo. Dia de saber o mundo de cada ossinho. A gente tem muitos ossos no nosso corpo. Um. Um de todos os músculos. De todas as matérias. De todas as vezes. É muita coisa. A gente viu isso. A gente viu isso. E o pior é que a gente precisa. Já faz. Sabia? Quando a gente vai evoluir o paciente. Aí. A pele e tal. Extravazou. A gente tem que dizer uma bactéria. Como é que o médico quando vier vai saber isso? Entendeu? O osso que sabe que o eu foi ou não. Eu tenho que dizer uma que teve. De que membro? Não é da perna, né? A gente precisa. A cabeça posta. A gente precisa pensar. A gente tem que dizer uma linguagem. Para a nossa cabeça. Qual? Pois é. Exatamente. Queria dizer uma linguagem. Qual os nossos? Vocês entendem que tem que ser uma linguagem. Um mundo para todos. Sim. Quem tem que dizer? Que um canto cabeça é um canto. É uma coisa. Aí no outro canto é tempo. É. A gente já pensou? Em cada um com uma linguagem diferente. Então a gente tem que padronizar. Entrou na saúde. Todo mundo tem que utilizar os termos técnicos. Os termos corretos. Tá? Por isso que se abre o churro. Para todo mundo aprender um vencedor. Certo? E não tenha distinção. Vamos lá. Vamos tomar cabo zero. Vamos lá. E aí? Aí é o que? O corpo. O corpo. Muito bem. No corpo vai vir o sangue rico inteiro. Na veia. Vai passar por veia e rico inteiro. Gás carbônico. Gás carbônico. Certo? O CO2, ó. CO2. Eu tenho que mudar a cabeça. Vai para onde? Ácido direito. Ácido direito. Passa por quem? É a válvula. 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 A válvula. É... Como é? Como é isso aqui? Contrair. Contrair. Contrair o coração. A válvula abre. Passa o sangue para onde? Do ventrículo direito. Ventrículo direito. Do ventrículo direito. Passa por outra válvula. Eu já estou fazendo isso aqui. Eu vou dar logo o nome. Eu já já. Posso fazer uma válvula aqui. A gente vai saber o nome e sobe para o pulmão. E sobe... Por quê, gente? Pela a terra. A terra. A gente já aprendeu quando é a urnal. A urnal. Então, já vou botar. A gente já aprendeu o nome, né? A urnal. É a urnal. É a urnal que passa o gás carbônico. Isso. Céu doido, né? É a urnal. Aí, daqui, vai para onde, gente? Vai para o urnal. Pulmão. Pulmão. Vou botar aqui. Pulmão. Dos pulmões, passa para onde? Aí, acho que daí não. Esse nome. É nome. É nome. Alveus. Eu sei que é. É nome. É nome. É nome. Alveus. É nome. É nome. É nome. É nome. Tróca de gás. Tróca de gás. Troca de. Ó, como vocês já sabem aqui. E como é o nome dessa troca? É. 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 É uma toque. É uma toque. É uma toque. Aí você traz veias pulmonares. Muito bem. Veias pulmonares. Fulmonares. Fulmonares. Aí o sangue agora está rico em quê? De oxigênio. Oxigênio, O2. Tá? O2. Vou botar aqui a troca de gás. CO2 para O2. Entra onde? Ata o esquerdo. Passa por quem? Válvula. E vai para o ventrículo esquerdo. Depois passa pela matéria. E vai para o sul. E aqui tem. Ata. 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 Muito obrigado. Ata. 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 Cavas, ó Certo? Que vai entrar no coração Do lado direito Se chama veias cavas Aí do lado direito Vai passar por uma válvula Que válvula é essa? Não se assustem Válvula tricuspide Não sei a quem Tricuspide Tricuspide Eu deixei três cuspides Tricuspide Tricuspide Calma que eu não vou cobrar isso Para o nome Válvula tricuspide É o que tese Duas Eu tenho isso anotado, tá certo? Professora, eu pedi Eu tenho que passar a mandar para a cozinha Até que ela precisa tempo Quando eu mandar de novo Eu só vou chegar até o tempo Até que não Meu tempo vai ser hoje Antes de eu terminar a aula, tá certo? Então eu cortei Depois que a gente chega em casa Aí é o menino Eu tenho que mandar dieta Eu tenho que mandar não sei o que Não é tanta coisa que eu mandar para vocês Aí eu prefiro mandar aqui dentro Mas vai dar certo Válvula tricuspide Passou o venino Direito Cuspide Vamos, ó Tem aqui escrito Tenha calma que vai dar certo Tá? Espera aí Chega, meu Deus Cadê a seta? Eu tenho um nome aqui, ó Deixa eu ver Calma de Cuspide E válvula pulmonar Depois que vocês tiram foto Desculpa, não dá as válvulas Tá certo? Sim Tira as válvulas E não dá as válvulas Deixa eu ver Eu vou bater aqui Beleza Ó Vem, clica o direito Vai passar para outra válvula Essa válvula está em que artéria? A artéria é pulmonar Então a válvula é pulmonar Vai pulmonar E aqui fica no meio Isso Pula Passou o brilho Não tem outra padecer, não? Não, ela passou aqui, ó Aí foi lá Para os pulmões Aconteceu a paparazosa A hematose Entra pelas veias Pulmonares Passa pelo quadro esquerdo Passa por uma válvula Mitral Aí já é outra válvula É Não é mais Dos finais Mitral Mitral Aí vem círculo esquerdo Passa por outra válvula aqui, ó Essa artéria Se chama aorta 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 Então a válvula é o quê? Aórtica Aórtica Não fique doida não, viu? É só a válvula de conhecimento Eu não vou cobrar isso não Mas é interessante Sabe o quê? Porque o médico Quando você vai Não vai cair Diz assim Minha família está com um problema Na válvula aórtica Aí você já sabe Que é do lado esquerdo E que é na válvula Onde vai levar o sangue Para o todo o corpo Imagina aí Entendeu? Então você já desenha isso na sua cabeça Você já tem uma noção Muita que é grande Mas vai cagar depois do mundo Da importância Da dificuldade Da dificuldade Que está indo para o corpo Aórtica Essa aqui Aórtica Deixa eu escrever para o resto Então tudo Tá Tem outra imagem Outro presente Eu fiz Esse aqui Eu criei Eu peguei a imagem do coração E eu desenhei isso tudo Esse ruído Aí tem um que eu tentei Fazer um ruído Todo no computador Sem ser assim Riscado Que é para vocês Querem mais organizados A sério dessa De cima Aórtica Aórtica Gente Essa artéria Aórtica Ela é bem famosa É uma artéria Bem grossa Por quê? Porque ela que é responsável De bombear o sangue Todo mundo Para o corpo Então tem que ser Uma artéria Bem grafona Bem resistente Essa vai estar Quais eu acostumar Aqui do meio Aqui do meio Aqui ó E ficar subindo Não E daí o Essa aqui Aórtica 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 Posso? Posso? Vamos para outra imagem Agora para ver se fixa A mesma A mesma A mesma A mesma A mesma Só que eu Eu tentei fazer A figura E esse da base Que eu estou Tentei colocar Já Bonitinho Tá? Não pode? Porque às vezes Quando a gente Riscar assim Vocês conseguem fixar Mas já tem gente Que não consegue Aí eu fiz assim Ó Peraí Ai meu Deus Eu fiz assim Ó Vamos Vamos entender O babado aqui Tá? Ficou Mas não tem Alguns detalhes Aqui Porque eu fiz O coração assim Entendam a série Para não ficar Abaixo Subindo Descendo Eu tentei Organizar de um jeito Vamos lá Aqui ó É o corpo Tá vendo Que é azulzinho Isso aqui São os capilares Ó Os vasos Bem fininhos Tá vendo Que aqui é a veia E os vasos fininhos Azulzinho Significa Gás carbônico Lembram disso? Então ó Aqui é a veia Tá aqui Escrito Veia Tá? Aqui escrita Oveia Veia superior E aqui São o que? Esses dois aqui ó Capilares Tá vendo? Que são os vasos fininhos Certo? Ou capilares Capilares Mas vamos lá Entender do corpo Primeiro né Do corpo Vai sangue Rico em que gente? Gas carbônico Gas carbônico Para o átrio Direito Através de veias Cavas Cavas superiou Mas veias Cavas Tá? Entra onde? No átrio Direito Aí daqui eu não coloquei as válvulas Passa pela válvula Trifústria Vai para o ventrículo Sobe No caso Para não ficar feio Eu vou ter Através de veias Artéria Cronomar Cronomar Tá certo? Aí não passa pela válvula Cronomar também? Uhum Vai lá nos pulmões Nos pulmões vai acontecer o que gente? Troca Cronomar 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 Mas tem gente que prefere esse também Eu nem tirei a foto Mas eu tenho que ter esse aí também Pois é Aí é uma coisa Esse aí Comprei o tamanho Aí pronto Bloquei aí Tá? Fique só para aquele outro Vamos lá É matose Então acontece É matose Ele trocou os gases Aí virou agora o que? Oxigênio Tá bem Que tá bem Veminho Azul Azul É gastar como? Passa pelas eias pulmonares Lembra que eu disse que vai entrar no coração sobre eias pulmonares? Abre o esquerdo Passa por uma válvula mitral Vai pro ventrículo esquerdo Passa pela válvula Passa pela válvula Aórtica E aí no lugar de subir eu desço e vai me ficar feio Pela a terra Aórtica Aórtica Tá? Vai ligar todo o corpo Tá? Os capilares vão ligar os tecidos mais fininhos Tá certo? Começa tudo de novo Aí como é a série? Essa é Como é? A série é como se fosse Os nomes É Geralmente quando eu digo os nomes Aí vocês se compõem os dos Mas não se preocupe não Mas tem que ver com a válvula A circulação Tá? Eu coloquei aqui Para quem não entendeu Tem a parte escrita Não é possível Vamos lá Mas aqui conflito em poucos Eu vou detalhar uma coisa aqui Tá? Complica porque eu separei Coloquei duas partes Entenda uma coisa Existem dois tipos de circulação A pequena circulação E a grande circulação Tá? Olha o que é a pequena circulação É aquele sangue que vai do coração Não tem algo Que vai do coração Para o pulmão E do pulmão ele volta pro coração Essa é a pequena circulação A grande é a que vai do coração Pro todo o corpo Depois volta pro coração Entendem isso? Agora eu vou visualizar O que eu falei Ó Depois eu volto pra escrita Vamos pra cá Eu disse que existe a pequena circulação Que sai do coração Pro pulmão Do pulmão pro coração Então ó Quando ele sai do coração Ele sai de onde? Do ventrículo? Direito Passa pela válvula pulmonar Passa pela veia pulmonar Ou até Muito bem E vai para o pulmão Chegando no pulmão Ele muda pra oxigênio E entra no átrio E esteve Essa é a pequena circulação Olha aqui Eu anotei Tudo bonitinho Sai bem Sai do ventrículo direito Lá embaixo Visualiza o periculo Vestrículo direito Passa pela válvula pulmonar Visualiza Vai pelas peles pulmonares Vai para o pulmão Ocorre a hematose Vai pelas veias pulmonares E chega no átrio esquerdo Visualizar Vai para o espírito Que tem na circulação Que é coração Pulmão Coração Agora a gente só entende isso Se a gente entender a primeira explicação Porque senão não visualiza Está vendo? Agora vamos para a circulação sistêmica Do corpo todo Grande circulação Coração Perfeito E os seus dedos Né? As últimas coisas Porque aqui pode ser corpo Tá? Se eu posso Aqui para me confundir Corpo Coração Vamos visualizar comigo Vamos lá Vê Vê Aqui para o esquerdo Aqui embaixo Desse lado Passa pela válvula óptica Aí vai para a artéria óptica E liga todos os tecidos Que é o corpo Certo? Ocorre a hematose Vamos lá O que é hematose? Vocês me lembram Dos capilares aqui Ó Ó Ó Vocês concordam comigo Que não pode misturar Oxigênio O gás carbônico Então ocorreu uma troca Aqui também Aonde? Nos cascos Pilares Pilares Tá certo? Eu não disse Para não misturar Entendeu aquilo? Agora você consegue entender Isso aqui bem mais fácil Quer dizer que tem uma Tessa lá e não está aqui E outra aqui Então na prova Você vai clicar Onde ocorre a troca Gasol A hematose Alvéolos pulmonares E nos capilares Qual é a principal troca? Alvéolos Mas Se lembrar dos alvéolos Se lembrar dos dois maidões Certo? Então Alvéolos pulmonares Alvéolos pulmonares E entra no ato Direito Entendido? Gente Quem está em casa Eu sei Que vai ficar mais difícil De entender Porque quem está aqui Já está um pouco complicado Mas É É É É o que eu disse Não se preocupem Que quem está em casa Se vier na próxima semana A gente Retoma Rapidamente Isso aqui Não tem como eu retomar Passar o dia todo E ela Vem na mesma aula Né? Tem condições Pois é E assim Deixa eu falar uma coisa Para vocês Eu percebi Que no grupo Vocês ficam Esperando Jéssica Sinalizar Se vai ter aula Ou não Isso não existe Toda terça-feira Tem aula A não ser Que seja Feriado nacional Certo? Toda terça-feira Aqui a gente Nem prensa Tipo assim Se tem um Um feriado Na segunda E na quarta Eu sei que é impossível isso Na sexta Tem aula Tá certo? Então Não fiquem Esperando Com Jéssica Venham Para a aula Se interesse Olha aqui Gente Só tem três Alunas Na sala De aula Olha o quanto De cadeira Vazia E o que foi Que eu disse? Eu disse o que? Essa aula Era importante Era complexa E que era importante Todo mundo Que está aqui Não vê nem a metade Não vê o Não vê o Não vê o Exatamente Ao contrário Nós vêem Muitas Porque nessa Aula Eu estava Vendo Certo Da A A A A A A A A A Para quem Não pegou Os nomes Quem não Pegou Os nomes Das Válvulas Está aqui Desse lado De cá Válvula Cricústre E a Válvula Pulmonar No Ajo Está vendo? Cricústre E a Pela pulmonar Válvula Válvula Quebra Pelo Lado De lá E Válvula Alta Tá certo? Alguém Falando Com Para aí Só um minuto Que eu vou ver O cheque Alguém Está falando Alguma coisa Vamos lá O meu problema Não foi isso O meu problema É que não consegui Certo Mora longe Porque 50 reais É passar Deu Nossa senhora Tá certo Maria da Conceição Eu estou falando Dos casos Que as pessoas Não Não se interessam Não Não se preocupam Cada caso É um caso Aí Eu não 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 Eu falei Provavelmente Vai querer O Normal Exatamente Mas é Vocês estão vendo Que Que vai acontecer Sempre Vocês estão aqui Sempre Eu estou Deu Aqui mesmo Pois é Só que não Deixar Contrar Vamos lá Gente Ficou entendido A parte Do sistema Circulatório O que é que eu vou Agora Falar Antes de chegar No sistema Limpato Eu vou falar Um pouquinho Das matologias Certo? Que é importante Que eu acho Que é o maior Interesse De vocês É entender Um pouco Das doenças Tá? Esse sistema É um sistema Que vai estar Auxiliando No sistema Circulatório É como se fosse A defesa Do nosso Do nosso sangue Do nosso sistema Circulatório Tá? Mas eu entro Já nem Tá? Vamos falar Um pouquinho Das doenças Quais são As doenças Que podem Acometer O sistema Circulatório Vamos entrar Eu acho que eu falei Até na aula Vamos lá É Pressão Pressão arterial Como é que A pressão Ela é nada É a força Com que o sangue Passa na parede Das artérias Por isso que a gente Diz pressão Alta Por que? Pressão arterial Alta Ou hipertensão O que é hipertensão? É uma alta Tensão Força Então o sangue Tá passando Com força Ou seja Ele tá tendo Uma resistência Do que o normal Aí quais são Os fatores Que podem Tá elevando A pressão Você concorda Com mim? Se meu coração Ficar batendo Muito rápido Ele vai tá Passando Muito forte Nas artérias Sim Não tem gente Que tem Tachardia Que tem Ardifilia Enfim E isso faz Com que Eleva a pressão? Sim Esse é um dos fatores Outro fator Artéria Cheia de placa De gordura Ó Esse sangue Vai passar aqui Com facilidade Ou dificuldade? Dificuldade Dificuldade E se obstrui Totalmente Aqui ó Não chega Sangue nenhum Isso aqui Vai acontecer o que? Falta oxigênio Se falta oxigênio Morra aqui Porque não Me liga Priscila Nessa situação Pode dar uma Trombose venosa? Pode Pode sim O que é uma Trombose venosa? É o sangue Lembra lá Das extremidades Lembra dos capilares Que não conseguiu Que não conseguiu Irrigar A extremidade A perna Da gente O sangue Não conseguiu Chegar até lá Por quê? Porque dentro Desse vaso Tinha um Coáculo De sangue De sangue Ou seja Um sangue Mais enriquecido Um gominho Um brum Que a gente chama Um bolinho De sangue Que tampou A artéria E aí Aquela parte Do membro Vai chegar Sangue Ou não Não vai Por quê? É como se fosse Assim A artéria Que tem Coáculo Aqui De sangue Ela entupiu A aveia Desculpa E aí Essa parte Aqui Do membro Não vai Ser oxigenada Vai notar A circulação Sanguinha Esse membro Morre 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 sim Se a gente Não conseguir Tirar Esse coáculo Rapidamente Ele morre Ele perde A função Aí pode acontecer Até o Amputar O membro Amputar O membro Agora Pega Sua informação E vamos mudar De campo Vamos lá Para o coração Vamos supor Que a artéria Do coração Está entupida Como a gente Estava falando Cheia de placas De gordura E aí Um tronco Desse Ou até mesmo Um sangue Tentando passar E não conseguindo Se tiver Uma placa De gordura Que é o corpo Que obstruiu Totalmente A artéria Obstruiu Totalmente Você concorda Com que uma parte Do coração Não vai ter sangue E aí O sangue Ou o coração Vai acontecer O que? Não é que ela vai morrer Perder a função Ali Então você entende Que tem que ser Muito rápido Para poder acontecer De reverter A situação Da pessoa Então o coração Necrosou Não chegou Oxigênio Ali Ele morre E a pessoa Morre Um impacto Agudo Um impacto Adulminante Agora É uma pessoa Que tem Placa de gordura Mas dá Para passar O sangue Você concorda Comigo Que ela pode Ter o que? Simplesmente Em algum momento O sangue Não vai passar Com tanta eficácia Aqui Porque aqui Não tem Uma obstrução Mas não é Total A obstrução É parcial Vai chegar Alguma parte Do dia dela Que ela não vai ter Sangue suficiente Em um determinado local Porque está demorando O sangue Passar aqui Ele pode ter Um pequeno impacto Ou dor E nem saber Pobre Tem gente Que impacto Não sabe Tem um desconforto Tem uma dor No peito E a dor No peito É a angina No peito Essa angina É uma dor Com falta De oxigênio O suficiente Circulando Só dá Dor no peito É uma dor No peito Não no coração Dor no peito Tá? Eu vou colocar Aqui um slide Que vai ilustrar Bem muito isso É muito importante Essa aula Gente De patologias Deixa eu ver Se eu acho Aqui ó Isso é uma aula Que eu dei Na sexta mais Eu adoro Essa aula Doença 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 Ó Eu expliquei aqui Bem direitinho Tá vendo? Vamos lá Vamos visualizar O que eu tava falando Vamos supor Que aí É uma artéria Lá em cima Eu vou passar com o mouse Aqui pra quem tá em casa Tá? Por isso que eu vou ficar aqui E vocês vão acompanhando Acompanhe em casa Isso aqui é uma artéria Saudável O sangue passa aqui Tranquilamente Tá vendo? Se a gente olhar ela de frente Não tem nenhuma destrução O sangue passa Tranquilamente Porém Porém Eu vou ter aí Deixa eu só apagar aqui Uma artéria Começando a acumular gordura Uma pessoa que não se exercita Se alimenta muito mal E aí Começa a surgir Placas de gordura Dentro da artéria Tão vendo aí Amarelinho A placa de gordura Ó Começa a surgir Me diga uma coisa Esse sangue Que tá aqui Vai passar com tranquilidade Ou não? Não Não Isso pode fazer o que? Elevar a minha pressão Não pode? Porque não vai ter uma resistência Desse sangue passando aqui na artéria Vai Outra coisa que pode acontecer Esse excesso de gordura aqui Significa também Se eu tô com colesterol alto Colesterol alto é excesso de gordura Então às vezes A gente tem um colesterol alto E a gente tem que ficar atento Se eu tô com colesterol alto Eu posso tá criando Placas de gordura na minha artéria Aí fazendo dieta Eu faço colesterol Isso Aí pronto Melhora A situação Meu filho é de 13 anos É a primeira vez que eu faço dieta dele Eu vou ficar com colesterol alto E deixa eu dizer uma coisa Que tem gente Que tem uma pré-exposição A ter colesterol alto Pela genética Eu acho que ele tem isso Porque ele não come Nem muito assim Sabado Ele come muito Comiga de panela Sem ser besteira Vamos lá Piorou a situação Continuo me alimentando mal Olha o quanto Que já está obstruída Essa terra Você concorda comigo Que qualquer coágulo Que eu tiver de sangue Pode ser o suficiente Para obstruir Essa artéria toda Se de repente Ter o sangue É normal Acontecer isso E ter um coágulo De sangue Se passar aqui Vai acontecer o que? Obstruir totalmente E se obstruir totalmente Eu posso Infartar Certo? Então vamos lá Ah, eu não tinha Uma obstrução total De gordura Mas obstruí Quando o coágulo Passou Tá certo? Que forçou Né? Que forçou Olha só aí Ficando mais grave ainda Né? E essa é uma real artéria Cheia de gordura É, de verdade Gente, eu só me lembro Da gordura da picanha Quando eu olho Para isso aí Tão bom Mas tão ruim Né? É uma delícia Mas é horrível Ó, lembrem-se Quando a gente faz Uma comida Muito oleosa Que fica Vamos 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 fazer assim Ó Fritar uma Uma linguiça Não sai um óleo Dela mesmo Muito Se você joga Aquele óleo No cano Da pia Ele vai endurecer E vai entupir É do mesmo jeito A gente come Aquele óleo Para a gente A gente não está Sentindo que está Comendo óleo Não é Aquele Uma manteiga Da terra Quando endurece Fica Fica isso aí Ó Mas na hora Que a gente Frita o óleo Com a manteiga Da terra A gente não sabe Que está daquele jeito Mas aí começa A piorar A da terra Mas Menos Prejudicial Do que Margarina Mas pode acontecer A mesma coisa Pode É gordura Gente Gordura 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 Exatamente Vamos lá Vamos continuar É Aqui É Mostrando Que Essa Plata De gordura Aderindo Na pared Das artérias Eu estou sentada Gente É para sinalizar Para o pessoal De casa É Essa É É É A gordura Lá Muito bem O que Que está Fazendo Quando Essas gorduras Começam a aderir Na pared Da artéria Danificar A pared Da artéria Você concorda comigo Que pode danificar No que eu vou danificando Eu posso também Estar arrancando Pedacinhos Delas E esses pedacinhos Vão Na corrente sanguínea Vão no sangue Quando volta lá E tem só uma Praixinha Para passar Ele não pode Entupir Aí a pessoa Tem um impacto Então Toda a pessoa Que tem um impacto Não faz A dor É E aí Pode acontecer O que também Vamos dar Outra situação Esse pedacinho De sangue Da parede Da artéria Que soltou Pode circular Não é o sangue Ele não vai circular Em todas as artérias Vai passar por todo o corpo De repente Chega lá no cérebro E entope Uma artéria Lá do cérebro ABC Não necessariamente Entupiu A artéria Que estava cheia De gordura Conseguiu Se safar dali Mas quando chegou Lá no cérebro Ele passou De mau jeito Que obstruiu Uma artéria Lá do cérebro ABC Ou seja Uma parte Do cérebro Não vai ficar Sem receber sangue Porque não é a artéria Que conduz O sangue E se não tem sangue Vai ter oxigênio Não vai ter oxigênio E vai morrer Porque se não tem oxigênio Não tem vida Aí o que que acontece Com a ABC Não obstruiu Aquele local Não vai deixar De chegar sangue Não vai morrer Aquele pedaço Se não for Se não tiver Assistência rápida Né Porque se tiver Assistência rápida A gente desobstrui E volta A ter sangue De novo Agora Se demorar Necrosa Qual é o problema Sequelas Vamos supor Que aquela parte Do cérebro Era a parte Responsável Pelo movimento Pela motricidade O que que vai acontecer Aquela pessoa Vai deixar De se movimentar Porque morreu Aquela parte Do cérebro Entenderam Vamos lá A pergunta Da colega Para quem está Olha aqui Bem rapidinho Eu respondo Já a sua situação Artéria normal Artéria Com placas De gordura E um coágulo De sangue Que obstruiu Totalmente A artéria Porque tinha gordura E teve o coágulo Que atrapalhou Aqui O que é que fez Quando obstruiu Entupiu Obstruir É isso É interromper A passagem Obstruir É Entupiu Aqui Interrompeu A passagem Esse sangue Daqui Não consegue Passar Para cá Aí Onde é que é Esse sangue Acompanha Quem está Em casa Numa setinha Vamos supor Que o sangue Está vindo Aqui Está vindo Saiu Do corpo Entrou No coração Certo Aí está Entrando aqui Chegou aqui Ele encontrou Essa situação De artéria Vai conseguir Chegar A sangue Aqui Não Está vendo Que está Preto Esse preto Significa Necrônio Entupiu É porque A gente Utiliza Obstruir É um termo Técnico E que Muito bem Você está Inundado Que aí Esclarece Né Pronto Olha só Nesse caso Aqui O que aconteceu A pessoa Infartou Já ouviram Falar Que Pessoas Que já Tem uma Pré-disposição Até infarto No caso Uma pessoa Que tem Esse histórico Aqui De artérias O que Que o médico Vai fazer Se preocupar Para que o sangue Dele Não fique Coagulando Assim Então Ele vai fazer O que Tomar Um anticoagulante E que anticoagulante É esse Pode ser O AS O AS Então O AS faz Minha mãe Pronto O AS Faz o que Afinar o sangue Que é justamente Não permitir Que o sangue Forme Esses coagulzinhos Porque Caso forme Ele pode obstruir Entupir Uma artéria Dessa Que já está Cheia De gordura O médico Já viu Que ela tem Gordura Nas artérias Então Ele tem Que se preocupar Pelo menos Já que ela Não muda A vida dela Eu tenho que Pelo menos Afinar o sangue Dela E quem tem Essa gordura Só acaba Diminui Dieta Dieta Exercício Físico Acaba E se faz Só o exercício Físico E não tem Adianta Não adianta Você fazer O exercício E está Comendo gordura Pois é Ó Uma coisa Importante Angina Do peito Lembra Que eu falei Há pouco tempo É uma dor No peito Essa dor No peito É um alerta Tá É um alerta Dizendo assim Ei Você tem Artéria Com gordura A qualquer momento Pode obstruir Você Infartar Então Essa dor No peito Significa Que está Passando Pouco Oxigênio Ele passa O oxigênio Mas não É o suficiente Passa Demora Para chegar Lá Entendeu Qual é essa dor No peito Tem outros Dô No peito Formigamento É uma dor Que irradia Para o braço Certo É uma queimação Formigamento Quem Emparta É mais ou menos Assim Tem Não Agora Qualquer pessoa Pode infartar Agora Qual é o mais grave Uma pessoa jovem A mais grave Que eu digo Quem é que tem Mais chances De se causar Do infarto Uma pessoa jovem Ou um idoso Um idoso Um idoso Um idoso Por que Vamos lá As artérias Do jovem É rígida E ainda tem mais O idoso Ele tem mais Vivência O que que acontece Qualquer obstrução Que tem O nosso organismo Ele é muito sábio Ele constrói Um novo caminho É como se fosse assim Se aqui está obstruído Eu vou tentar Fugir por aqui Então Uma pessoa Que é mais Vividada Ela tem mais Caminhos Diferentes Que de repente O santo jovem Percorrer O jovem não tem Não tem esse histórico De caminhos novos Entendeu? Então quando vai Vai pronto É ali Até que eu tenho ali Não tem um novo caminho Isso é só Que é oportunidade É Quando mais jovem Mais É feminino O que é jovem 40 anos 45 anos É jovem Ainda Então O infarto De uma pessoa De 45 anos É muito raro Ela sobreviver Viu? Então Já tem pessoas Com 19 anos Jogando futebol Infartar E morre na hora Certo? Então Quanto mais jovem Maior o risco Mais Mais difícil De sobreviver Tá certo? Gente Gente Então A angina No peito Não é A obstrução Total É assim Tá obstruído Mas ainda Tá passando sangue O infarto É a obstrução Total Não passa Mais sangue Ou seja Necrose Necrose É a morte Do tecido Não tem oxigênio Naquele tecido Por isso que ele morre Tá? Pessoal de casa Tá mais É O áudio Tá melhor Porque eu tô aqui Bem pertinho Do microfone Está Melhorou Eu tô aqui Sentada Perto Do microfone Pra vocês Me ouvirem Tá? Tá certo Tá ótimo É Eu fiz aqui Um quadro Tem um quadrinho Que eu amo Esse quadro E que eu gostaria Que vocês guardassem Pra vocês Certo? A diferença De cada um deles Ó O que é uma isquemia O que é um infarto O que é uma embolia O que é uma neurisma Já ouviram falar Nessas doenças Nessas doenças Não sei o que é Diferenciar Vamos lá Toda vida Que vocês ouvirem Isquemia Significa Que não tá chegando Sangue suficiente Vocês conseguem Compreender dessa forma? Isquemia Não consegue Chegar sangue suficiente No local Lembra que eu disse Que a angina Do peito Não tava obstruído Totalmente Passava sangue Mas não passava De forma suficiente Agora O infarto Eu não disse Que é a obstrução Total Que morre Morre o tecido Necrosa O mesmo caso É a trombose Eu disse aqui Antes Que a colega Perguntou Que a trombose É quando obstrui Totalmente O vaso Das extremidades Dos vasos Periféricos Que dão lá Para os membros Certo Então o infarto Vai ser A necrose Vai ser A obstrução Total Ou seja Vai entupir Tá Não esquece Mais dela Não Embolia O que é Uma embolia Lembra Que eu falei Que pode Acontecer De ter um Fragmentozinho Um fragmento É um pedacinho De Artéria Que foi destruída Lá pela Placa de gordura Ou pode Até mesmo Ter um pedacinho De sangue Um coágulo De sangue Que a gente chama Pronto E aí Esse coágulo De sangue Não pode obstruir A artéria Pode Se for uma Artéria Lembra que eu disse Que a artéria Está distribuída Pelo nosso corpo Todo Tem artéria No cérebro Tem artéria Nas extremidades Tem artéria No pulmão Tem artéria No rim Tem artéria Em todo o campo Porque senão Não teria vida Os órgãos Da gente E aí De repente Se tem uma artéria Que foi obstruída Lá no pulmão A gente chama De embolia Pulmonar Ah Se for uma artéria Que foi obstruída Lá no cérebro Por conta De um fábulo São Embolia Cerebral E assim por diante Está certo? O que é O que é Uma neurisma A gente viu que isquemia É uma perda parcial Da passagem do sangue Lembra de oxigênio Aqui é total Em fato É quando bloqueia totalmente A passagem do sangue Embolia Embolia é um fragmentozinho É um pedacinho Um clave O sangue Que entupia A artéria E a neurisma É quando Extravasa A artéria Tem gente Tem gente Que tem isso aqui Um defeito Na artéria Está vendo Que essa aqui É uma artéria Normal E aqui Uma artéria Cheia De probleminhas Toda Defeituosa Tem gente Que já Nasce assim E isso se chama A neurisma Tá? Você concorda Que a qualquer momento Isso aqui pode se romper? Pode Priscila Oi E quando Tem um sopro no coração? Tem o que? Um sopro no coração Um sopro É como se fosse Um Uma válvulazinha Uma É um Um orifício Que tem aberto E que dá Esse sopro No coração Pode conviver A vida toda Com esse sopro E não ter nada Por exemplo Meu filho Já nasceu Com um sopro No coração Nunca teve problema O pai dele Tem um sopro No coração Nunca teve problema Porém Agora escuro Não tenho Hábitos alimentares Legais Não tenho Uma Tenho uma Vida sedentária O que é que Esse sopro Pode acontecer? Se agravar Entendeu? E levar Um infarto Levar um problema Uma válvula Enfim Então assim Tenha uma vida Normalzinha O sopro Não vai alterar Nada da sua vida Agora O meu filho tem Aí ele cansa Quando ele faz Esforço físico Pronto Aí é observar A família E foi a primeira consulta E foi a primeira consulta A gente já identificou Que ele tinha Esse sopro E tem um orifício No coração Que ele fecha Logo depois que nasce Certo? E o do meu filho Não fechou Só que ele pode fechar Só que ele pode fechar Com o tempo E podia não fechar Ocasionando Esse sopro Entendeu? Aí o caso dele Fechou Depois que ele cresceu Mais uns 3 anos Foi diminuindo E graças a Deus Tá tudo bem Mas ele tem também Esse cansaçozinho Sabe? Quando Quando se esforça Tá certo Abre Nada Aqui Pra gente finalizar Eu vou só mostrar A diferença do AVC Sim Vocês entenderam A neurisma A neurisma É quando se rompe A artéria Ela estravada Estravada Por quê? Porque a artéria É toda Ela tem um defeitozinho A gente consegue Olha aqui Isso aqui A qualquer momento Estoura Certo? É muito Delicado Uma pessoa que tem a neurisma Muito 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 Vive De susto De medo E a qualquer momento Ela pode morrer Morrer por quê? Nesse sentido Se estravada Uma artéria Gente É sangue Por tutelada Dentro do organismo Certo? Então a pessoa Que tem a neurisma Ela É morragia É morragia interna Exatamente É como estourou Uma artéria Exatamente E aí Isso é gravíssimo E aí O médico diz Ah Vamos fazer uma cirurgia Vamos Pode ser Ótimo Essa cirurgia Pode Mas Assim que ele abrir E for mexer Ele pode extravasar Ela Antes de reparar Entendeu? De ajustar ela Ele pode extravasar E ser fatal Então é uma Uma cirurgia Extremamente delicada Que nem todo Tanto obstrui a artéria Com coágulo de sangue Ou seja Deixa de passar oxigênio Para essa área Aqui Vocês estão vendo Que ficou preto? Porque o coágulo Entupiu Aqui E aí Ele pode morrer Pode Se não tiver assistência Rápida Não Essa partidinha ali Sim Tá tipo Um tipo Um tipo Se eu conseguir Ir para o médico Logo E ele tirar Esse coágulo Isso aqui Volta Apesangue Volta ao normal Pode ser Que ele tenha Umas sequelas No início E depois Recupere Pode ser Que ele não Consiga recuperar E aí Ele vai fazer o que? De repente Ele perdeu Os movimentos Do corpo De um lado Do corpo Vamos supor Ele não consegue Movimentar Por que? Não deu tempo A assistência Ser rápida E aí Nunca aperta Essa situação Aqui Morreu Morreu Isso E aqui Como é um AVC Hemorrágico É quando A artéria Se rompe E aí Vai Causar Hemorragia interna Qual é o mais Grave dos dois Os dois O mais grave O mais grave É o hemorrágico É qual? É hemorrágico É hemorrágico Isso Esse aqui Gente É muito grave Muito grave Tá? Pode ser Salvar Pode Mas é É uma cirurgia Muito invasiva É uma cirurgia Muito séria Isso aqui Causa muito Desequilíbrio No corpo Porque imagine Um sangue Extravavado Aqui na cabeça Sangrando O tempo todo Dentro da cabeça Você compara Vai ter uma pressão No cérebro Na cabeça No crânio E essa pressão Pode levar Muito rápido Aí tem que Priscila Vamos supor Que uma pessoa Que teve O AVC Hemorrágico Se salve E ela fica Com sequela Não fica? Fica 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 Ou então Ela pode morrer De morte Cerebral Entendeu? Isso aqui O cérebro dela Morre E se o cérebro Morreu Não tem como A gente Dar vida A os órgãos Tá certo? Então É muito comum A pessoa Que tem AVC Hemorrágico Ter morte Cerebral Ou morte Tem que ser fácil Tá? Muito comum Alguma dúvida Gente Em relação a isso? Conseguiram Compreender O sistema circulatório E ainda entender Patologias Relacionadas Ao sistema circulatório? Vocês perceberam Como é bem mais fácil Entender uma doença Quando você aprende A essa parte Né? Agora Responde Sua pergunta Tá vendo? Vou fazer a chamada Tá? Pessoal que tá em casa E pessoal Eu vou fazer a chamada